Esse entra e sai da colmeia é o dia inteiro. É um trabalho incansável e importantíssimo das abelhas. Para preservar esses insetos, a Agência Municipal do Meio Ambiente está mapeando a presença delas em todos os 62 parques e 253 áreas de conservação de Goiânia. Nós estamos identificando dentro das unidades de conservação aonde estão essas colônias de abelhas nativas. Identificando onde esses animais estão, nós vamos traçar estratégias de proteção para esses animais exercerem seu papel ecológico dentro dos parques. Ah, para você entender, as abelhas silvestres são bem diferentes das africanizadas, que são aquelas que têm ferrão e oferecem risco para a população. A abelha africanizada oferece um risco de ataque para as pessoas, mas ela não deixa de ser importante para o meio. Só que o manejo dela é diferente da abelha nativa, que não tem ferrão. Então, quando a gente tem a presença da africanizada dentro da mata, num local onde não há circulação de pessoas, nós não fazemos o manejo. Ele só é feito onde há circulação de pessoas. As duas espécies merecem atenção e preservação. Por isso, há também uma ação de fiscalização da AMA. Todos os dias, eles encontram essas armadilhas em parques aqui da capital. Mel muito puro, muito saudável. É muito caro hoje para você comprar esse mel. É um mel silvestre e o preço é muito alto. Eles vendem tudo clandestino. Vale lembrar que isso é um crime ambiental, dá multa e cadeia. Aqui no Bosque dos Buritis foram identificadas seis colônias de abelhas silvestres. A AMA pretende retirar uma delas, que é essa daqui, que está nessa árvore que foi condenada e que deve ser derrubada nos próximos meses. Só que essa colônia vai ser levada direto para uma área de reflorestamento. A gente identificando que tem uma árvore que esteja condenada, que precisa fazer o manejo e que há a colônia, nós vamos fazer, antes de remover essa árvore, remover essa colônia e deixá-la na área verde que ela está inserida. Se não tiver como, nós vamos introduzi-la numa área de reflorestamento. As abelhas estão entre os animais mais importantes do mundo, já que 70% da produção agrícola mundial depende delas, depende da polinização. Por isso, não tente capturar nenhuma espécie. As africanizadas, por exemplo, que têm ferrão e são perigosas, se aparecerem na sua casa ou em algum local de grande acesso de pessoas, acione a AMA pelo 3524-3129 ou Corpo de Bombeiros, no 193.